Agora que está chegando na barra, vamos condenar esse rio Urura aí, para ver como está a situação por aqui. Mas contínuo é diferente dos outros lugares. A barra, a população da barra está totalmente inundada, não tem uma casa que salva. É, mas não tem, não salvou uma casa, tudo debaixo d'água. Não tem uma casa sequer que não foi afetada pela cheia. Essa aqui só ficou, só ficou mesmo, ó, ficou mesmo o telhado de fora. Trader de Wilson. Trader de Wilson, ó. Já era. Tomar uma cerveja, agora é para tomar no canudinho. Acabou. Não sobrou uma casa. Não ficou uma. Salva, não salvou uma. Está toda ela afetada pela cheia. Tá bom, né? Vamos lá. Aqui é o trilho de Wilson. Ela chegou no relógio. Olha só. Conseguiu, Ilan? Nós estamos navegando na estradinha que vai para Wilson. Na estradinha de Paralelipípedo. A cerca está só com as cabecinhas de fora. Vamos navegando por aqui. E vamos pegar a estrada ali que vem da Tapera. E vamos seguir a estrada fora. Até onde está o bate-móvel do Arthur. Mais uma casa inundada. No meio da folhagem. No meio da folhagem. No meio da folhagem.